Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Morre há pouco nossa querida cantora veterana após acidente. Se você não quer perder nenhuma notícia, já vai se inscrevendo e deixando o like. Bora girar a notícia agora mesmo. A cantora e radialista Augusta Vitória Teixeira de Araújo, conhecida como Vivi Araújo, de 22 anos, morreu em um acidente de carro. A polícia militar confirmou à TV Anhanguera que o acidente aconteceu em Cidade Ocidental, no entorno do Distrito Federal. O acidente aconteceu no início da madrugada, na Gol 521, que dá acesso à BR-040. Testemunhas contaram que Vivi perdeu o controle ao passar por um quebra-molas, bateu em um viaduto e foi jogada para fora do veículo. Descanse em paz. Deixe nos comentários palavras de conforto aos familiares em luto.